...do que esse garoto. Ninguém. Eu vi o seu irmão hoje de manhã. Ele tava com o olho roxo. Eu te falei, eu e o Cullen estávamos brigando. Olha, eu sei como funciona. Se eu disser qualquer coisa, você vai ter que contar pra polícia. O Cullen e eu vamos acabar no sistema de adoção e separados. Então, estávamos brigando. Isso não é possível ser verdade. Eu só acabei de chegar em outra camada. Verdade. Eu morro. O rei é verdade. É difícil de chegar. É difícil de chegar a ele, mas eu não sei. Mas, por que eu não me lembro? Eu não sei. Eu só acabei de fazer a melhor pessoa. E eu acabei de fazer o seu irmão hoje. Por que eu posso fazer o que eu morro aqui? Enia hunas facatliaculia vedeam.